Quando eu ainda era menino, tinha um medo irracional de um quarto que tinha na casa da minha avó. Aquele cômodo era o mais estranho de todos e ficava no final de um corredor, onde era muito escuro até mesmo de dia. Era uma casa muito antiga, daquelas que tinha muro baixo na frente. Havia um pátio grande, onde minha avó deixava duas cadeiras de balanço. Tinha vasos com plantas e uma máquina de costura quebrada, que eu gostava de brincar de baixo. Essa era uma das partes mais bonitas que consigo me lembrar. Quanto ao lado de dentro, tudo era muito escuro, estranho, com um ar pesado, mesmo quando os janelões ficavam abertos. Vivi uma parte da minha infância lá. Entretanto, eu nunca me acostumei com aquilo ali. Morria de medo quando chegava a hora de me deitar. O quarto onde eu ficava era o penúltimo da casa, antes desse que eu tinha tanto medo. Minha avó usava esse cômodo como um espaço para guardar a tranqueirada. A última vez que entrei dentro do quarto, vi que tinha apenas bujingangas dentro, como um armário que tinha uma porta quebrada, uma cama de solteiro com vários colchões em cima e uma cadeira de rodas num canto da parede. Havia duas muletas velhas encostadas do lado. Fiquei ali olhando por um tempo, mas quase morri de susto, quando uma sacola com roupas virou do armário e caiu no chão. O som abafado no assoalho fez com que eu corresse dali. Eu não quis nem saber, não pisei mais lá. Só passava na frente do quarto quando eu precisava ir à cozinha e, ainda assim, evitava ir por aquele rumo de qualquer jeito. Considerando que eu ainda era uma criança de oito anos, era normal que eu imaginasse certas situações, tipo monstros debaixo da cama, sabem? Lembro de apagar a luz do quarto bem rápido e pular no colchão para me enfiar debaixo do lençol o mais rápido que pudesse, para que nada puxasse meu pé e me arrastasse para o escuro. Mas eu ainda não contei algo para vocês. Aquele terceiro quarto foi ocupado durante alguns anos por outro residente. Minha avó havia sido casada com o militar da marinha. O pouco que se fala dele nas reuniões da minha família é de que era um homem muito ranzinza e difícil de lidar. Um dia, ele sofreu um derrame e ficou inválido por perder parte de seus movimentos. Acabou por precisar usar a cadeira de rodas que eu vi lá naquele quarto. Acontece que antes de morar ali, eu não sabia muita coisa sobre meu avô. É estranho me referir a ele dessa maneira, pois até mesmo meu pai não o chamava assim, e sim de senhor Cunha. Era como se fosse uma exigência por parte daquele velho. Quando ele se aposentou, foi obrigado a ficar na casa com minha avó, que cuidou dele até o dia em que faleceu. Meu pai também seguiu a carreira como marinheiro. Era filho único dos meus avós. Como ele tinha uma vida muito ocupada, eu acabei por ir morar com ela e, consequentemente, me tornei companhia da avó Inara. Na sala, eu sempre via manchas nas paredes. Um dia, eu perguntei o porquê daquelas manchas e minha avó respondeu que ali ficavam os retratos antigos de seu marido, que ela removera depois dele ter morrido. Naqueles anos em que meu pai e eu moramos na capital do estado do Amapá, nunca tínhamos ido visitar meus avós no interior porque o velho Cunha não nos queria lá. Alegava não gostar de perturbação e que queria ter uma velhice tranquila. No fundo, acho que meu avô tinha um enorme problema com ele mesmo. Ainda bem que eu nem o conheci, pois teria péssimas lembranças dele. Eu me contento com as que meu pai e avó têm e falam pra mim. Dizendo isso, eu chego então na parte que me fez vir até aqui pra escrever esse relato. Meu mundo deixou de ser irracional em relação àquele último quarto numa noite em que eu estava deitado na cama, esperando o sono vir. As luzes da casa já estavam todas apagadas, exceto a do banheiro, que sempre ficava com a porta aberta. Minha avó deixava assim porque ela sabia que eu tinha medo do escuro e a claridade da lâmpada acabava por clarear o corredor e parte do meu quarto. Pra dormir, eu sempre contava as telhas do teto, portanto, ficava olhando pra cima. Naquela noite, eu já havia contado umas quantas telhas quando ouvi um ronco alto vindo do quarto ao lado. Aquele que minha avó mantinha as coisaradas dela e que ninguém ocupava fazia tempo. Assim que ouvi o barulho pela segunda vez, puxei o lençol por cima da minha cabeça. Era um som parecido com um pigarro, como se alguém estivesse limpando a garganta. Aqui não costuma fazer frio como outras partes do país, mas ali, deitado na minha cama, eu gelei. Um outro barulho começou, como algo batendo e estalando no chão igual um batuque. Era mais ou menos assim. Tum, tum, tum. E se movia também como se alguém estivesse mesmo lá no quarto. Como se não fosse suficiente, Luísa. A porta de lá se abriu e rangeu bruscamente, como se fosse escancarada com muita pressa. Aquele mesmo tum, tum, tum saiu do quarto e veio pelo corredor. Meu coração acelerou. Me encolhi na cabeceira da cama. Juntei forças para chamar por minha avó e, enquanto eu berrava, uma voz xingava lá da porta. Apaga essa luz! Não sei quanto tempo demorou para que minha avó Inara aparecesse. No entanto, eu mal consigo descrever o terror que passei ali, ouvindo aquela voz rouca e fanha. Eu sentia como se o peito daquele que gritasse comigo tivesse cheio de catarro que fazia parecer uma eternidade. Quando ouvi os passos da minha avó vindo, a gritaria cessou e, em seguida, algo duro, tipo metálico, caiu no assoalho. Fez uma barulheira tremenda na casa inteira junto com os meus gritos. Lembro da minha avó me chamar pelo nome e perguntar o motivo de eu estar mexendo nas muletas do velho cunha. Mas eu garanto para vocês, assim como garantiei para ela, eu não tinha sequer descido da minha cama. Quando tirei o lençol da cabeça, vi minha avó retirar aquelas coisas da porta do meu quarto e acender a luz da cozinha. Ela entrou lá no outro quarto e botou as coisas no lugar. Quando voltou, me convidou para que eu fosse dormir com ela. Na manhã seguinte, ligou para o meu pai e contou que eu não queria ficar mais lá. Ele ficou de me buscar no mesmo dia. Depois disso, fizeram naquela casa uma novena em prol do descanso do velho cunha. Sugeriram de minha avó que se livrasse daqueles objetos do falecido. Talvez ele tivesse tanto apego nas coisas que não serviria sequer para doação. Minha avó viveu na casa por mais alguns anos. Quando meu pai herdou aquele imóvel, colocou ela à venda, mas até hoje nunca ninguém entrou em contato para comprá-la, acredita? Infelizmente, o mato tomou conta. Já invadiu a frente toda. As telhas estão quebradas e está em total estado de abandono. Ao que parece, ao contrário do velho, Voinara descansa realmente em paz. Era uma excelente mãe e resistiu a inúmeras humilhações por parte do marido, que não a mereceu por nenhum instante sequer de sua vida amargurada. Hoje eu tenho 32 anos. Tento ser para minha esposa e filhos totalmente o contrário de tudo que o oficial Cunha não foi para minha avó e para o meu pai. Por conta do meu pai, eu tenho orgulho do meu sobrenome, mesmo que eu tenha o renegado por tanto tempo. e eu tenho que ir para minha esposa. E eu tenho que ir para minha esposa.